Filhos, missão eu vira hoje, puxosamente. Ó, hoje eu tô com um moletom até da HFDAB informática. Você percebe que você tem que estar em contato se o seu computador travou? Maravilha, o contato tá aqui. Veja, nesse vídeo, não é só uma simples missão eu vira. Eu coloquei a câmera de volta aqui, que eu sei que vocês gostam. E vou dar umas dicas importantes em determinados momentos dos trechos. Então, eu faço aquele vai e volta, encontrei com os filhos também lá, foi animal. E assiste, porque provavelmente você faz esses erros, eu fazia também. E vai te ajudar muito a você ficar mais tranquilo na moto. E evoluir com segurança e curtir seu rolê. Tchugadinha, máxima. Tchugada, 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 tchugada. Tchugada, 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 tchugada. Tchugada, 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 t Tchau, tchau. 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 Quando vocês passarem por desnível, é importante que vocês aliviem o peso da moto. Então tem um determinado ponto da estrada, lá que eu curto, em Romeiros, que ele tem um desnível, um salto. E ali, eu tenho duas opções. Eu já conheço o trajeto lá, tal, eu sempre faço aquele confere. Ou eu alivio o acelerador e passo um manso nesse desnível e a moto vai passar um luxo. Ou, com o acelerador da forma que eu vou, eu alivio o meu peso da moto. Por que eu quero ensinar isso pra vocês? Porque muitas vezes vocês estão na estrada e vocês não conseguem enxergar um desnível, alguma coisa, e vocês acabam atrapalhando a moto. Então, a primeira coisa, eu tô aqui, certo? Tô acelerando. Eu não consigo, na estrada, carenar assim como eu careno na pista. Então, geralmente, eu tô mais assim. Eu gosto de tá enxergando geral. Então, eu tô aqui. Eu vi que tem um desnível. O que que eu faço? Eu elevo aqui, ó, e alivio o meu peso na moto. Ó, eu saio do banco, jogo um pouco o meu corpo pra frente e alivio o peso na moto. O que que eu evito com isso aqui? Eu evito uma possível empinada indesejada a mais do que eu queria. Eu deixo a suspensão trabalhar e copiar toda a imperfeição. E eu evito com que ela faça movimentos bruscos e demore pra voltar ao normal, pra estabilizar. Porque se eu tô direto no banco, ela salta. Ou eu tô muito posicionado aqui pra trás, o que que acontece? Peso na traseira, a frente levanta demais. Se eu tô iniciando, eu me assusto, vou guardar o acelerador, ela desce com tudo, começa a cheimar a frente, começa aquela briga. Se eu fico aqui no meio, normal, e recebo, eu tomo aquela pauada aqui no meio e tal, não sei o que, e atrapalho todo. Então, eu tô aqui, você vê. Vi que é um ressalto? Opa, passei, fui embora. Opa, passei, fui embora. Se eu tô meio de lado aqui e acontece a mesma coisa? Opa, passei, fui embora. Opa, passei, fui embora. Certo? Entenderam? Se eu tô mais ereto, a mesma coisa. Sempre indo um pouquinho pra frente, pra deixar, se caso eu considero que eu subi mais, porque uma vez que eu tô acelerando, o peso tá aqui na traseira, a tendência é ela fazer sempre assim. Então, quando eu jogo o meu corpo um pouco pra frente, o meu corpo serve como um anti-wheeling, serve como uma segunda suspensão e acalma a motocicleta. Outro detalhe importantíssimo que eu aprendi na pista, eu tinha esse vício e melhorou muito a minha pilotagem, é antecipar o posicionamento, principalmente do quadril. Então, isso vai facilitar muito a sua entrada de curva, a moto chacoalha menos, você ter mais facilidade pra fazer o posicionamento, você ter mais confiança pra atacar a curva, a moto está muito mais estabilizada porque é uma informação a menos. Uma vez que você deixa pra fazer lá dentro da curva o pêndulo, ou pelo antes, você tá chacoalhando a moto, você tá brigando, é informação, então tudo isso atrapalha, sabe? Ah, a curva é ali, aí você vai lá, freia, tal, não sei o que, e já no meio, não, 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 não. Então, você tem que antecipar. Pra isso, você tem que conhecer a estrada. Então, ah, a curva é pra direita, eu já sei. Aí marca antes, uma placa do quilômetro, ou a própria placa de curva pra direita, uma moita mais alta, tal. No começo, que vai ser difícil, traz bem antes a situação pra você preparar o quadril. Depois, você vai levando mais pra frente, até um ponto que fique lá, sei lá, 15, 20 metros, tá bom, mas o mais importante é que você esteja pronto pra quando estiver pendulando, e um outro detalhe também é não ter pressa pra voltar na posição carenada, pra voltar onde eu tô. Se acabar a curva, você ainda tava lá um pouquinho, não tem problema, você vai ver que facilita também a reaceleração. Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês o que vocês têm que fazer. Primeiro ponto, você já sabe a estrada, tal, você vai ter uma redução, não vai, frenagem, enfim. Bom, tô aqui andando, né, sempre relaxado, não ficar tenso, tal, não sei o que, tô aqui andando. A curva é pra direita, eu já sei que ela é pra direita. Ah, a frenagem aqui, tal, resolvi, não sei o que, preparei meu quadril. Ó, meu quadril, ele já tá pronto, tá vendo? Quando eu chego na curva, que eu fiz a frenagem e tal, eu vou abrir a perna, óbvio. Quanto mais eu abrir a perna, menos inclinação, mais área de contato do pneu, mais segurança pra eu poder reacelerar. Quanto menos eu abrir a perna, mais ela inclina. Então depende também de como eu quero controlar essa curva, o estilo dela, tudo isso influencia no tipo de abertura de perna que você vai fazer. Eu vou fazer aqui uma perna mais exagerada, tal, pra você entender. Mas eu já tava pronto no quadril, ó, abri a perna, só trago o tronco e tô no pêndulo. Cabeça em direção ao espelho aqui e tô no pêndulo, certo? Ó, é isso aqui, tá? Maravilha, então vamos de novo, ó, tô aqui. Ah, tá no seu, não sei o que lá, beleza, é o momento. Fiz a frenagem, ó, já preparei o quadril, tal, fiz a redução se eu queria, ó. Abri a perna e fui pro pêndulo, certo? Se não tem a redução, ó, o momento é agora, já preparei o pêndulo, fiz a frenagem, pode ser combinado ou não. Daí eu só venho pro pêndulo e vou embora. Outro detalhe, filho, é que aqui eu tô exagerando o tronco, tô abrindo bem e tal, tô fazendo bem pra baixo, ala autódromo. Já também falei que você não precisa fazer a inclinação de pista na rua. Então, é, eu vou fazer um modo mais road race, tô aqui, certo? Preparei meu pêndulo, abri a perna e inclinei, ó, já era, tá? Então sempre em direção e pelo, então isso aqui, ó, tá, ó, puta, é o momento, freiei e tal, e já era. Inclinei mais, posso inclinar aqui, mas o mais importante é sair junto o tronco, tá? É isso aí. Outro ponto, transições. Muitas vezes, você não tem que voltar pra cá, pra sair pra cá de novo. Quando é rápida a sequência, e principalmente num ponto aqui também que eu até bato uma primeirinha, eu faço isso numa transição do lado pro outro já. Então quando as curvas são sequenciais, curto espaço, não existe, eu tava aqui, eu sento aqui e depois eu vou pra lá. É daqui pra cá, daqui pra cá. Ah, eu tô aqui. Precisei reduzir uma marcha, ó, reduzi e vim pra cá. Tá, freiei, vim pra cá, reduzi de novo, vim pra cá. Tá? Então isso também é importante, é não ter esse estágio aqui, porque isso também atrapalha. E de preferência, se for descida ou não, se for descida, dá um pequeno... Alimenta um pouquinho a borboleta aqui, pra você conseguir fazer o deslocamento, pra moto não ficar pesada. Depois você pode até apagar um pouco de novo. Se for subida é muito mais fácil, acelerador ligado, vem daqui pra cá, porque daí você consegue fazer esse deslocamento fácil. Isso é importante, também ajuda você a ser mais rápido, mais seguro, mais eficiente, menos informação pra moto. Então, tem uma pegada aqui que vocês estão vendo, eu desço ali, eu tô contornando aqui pra esquerda, tal, não sei o que. Aí eu venho, né, a curva termina, eu já faço uma transição pra cá, tô aqui, ó, tal, levantei, bato primeira e venho pra cá. Até engatei a marcha, acho. Mas assim, ó, é essa a pegada. Vocês estão vendo aí, tem o guard-rail ali no fundo, tô aqui, tal, não sei o que. Porque já venho, freiei, venho pra cá, caiu de novo, acelero, reduzo e venho pra cá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, filho. Muito obrigado, é da máxima. Deixa seu like, se inscreve. É nozes total. Eu queria virar uma estrela aqui agora, mas eu vou derrubar essa moto se eu fizer isso. Então fica tranquilo.